Olá pessoal, Cléber Santana do canal Saúde na Cabeça, hoje para falar de perguntas e respostas sobre a bupropiona. Vou estar fazendo aí uma série de vídeos respondendo as perguntas que vocês me mandaram nos comentários de cada medicamento. Eu começo com a bupropiona, mas antes, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter e aproveite e deixe o seu gostei no vídeo. A primeira pergunta é se a bupropiona aumenta o desejo sexual no homem e na mulher. Na verdade, a bupropiona, como eu já falei em vídeos sobre a bupropiona, ela serve para o tratamento do desejo sexual hipoativo. Seria aquele quadro onde a pessoa tem uma demora muito grande de ter desejo, de se excitar e de ter vontade para praticar o sexo. Como a bupropiona, ela aumenta a disponibilidade de dopamina e a dopamina é uma substância envolvida no desejo e na excitação sexual, isso promoveria um bom resultado e aumentaria o desejo sexual no homem e na mulher. E aí você usou a bupropiona e teve esse resultado? Está aí nos comentários. A bupropiona aumenta a pressão arterial? Na verdade, esse efeito é raríssimo. Eu não tenho nenhum paciente que se queixou de aumento da pressão quando utilizou a bupropiona. Porém, alguns pacientes podem tomar a bupropiona e ter um aumento da pressão arterial, mas não é um efeito comum. Inclusive, eu consultei alguns estudos e não vi esse efeito como um dos efeitos que poderiam acontecer. A bupropiona aumenta a testosterona? Na verdade, não. O que a gente sabe é que a bupropiona aumenta o hormônio luteinizante, que é o hormônio LH. Mas esse aumento não leva a aumento da testosterona. Inclusive, a bupropiona pode reduzir a qualidade dos espermatozoides. Então, para quem quer ter sexo e não engravidar ninguém, talvez a bupropiona possa até ajudar você aí, caso você esteja utilizando. A bupropiona aumenta a serotonina? Na verdade, não. A bupropiona não tem efeito de aumentar ou estimular a produção de neurotransmissores no seu cérebro. A bupropiona aumenta o apetite? Na verdade, não. A bupropiona diminui o apetite. Inclusive, nós utilizamos a bupropiona para o tratamento de transtorno de compulsão alimentar. E nós utilizamos nesse quadro, porque um dos efeitos colaterais da bupropiona é reduzir o apetite em 15% a 20% dos pacientes. Por isso que nós, psiquiatras, utilizamos a bupropiona. Agora, em raríssimos casos, a bupropiona pode aumentar, sim, o apetite. Conte aí se você teve um ganho de peso ou um aumento do apetite utilizando a bupropiona. A bupropiona aumenta a ansiedade? Infelizmente, sim. Por isso, preste muita atenção. A bupropiona jamais pode ser utilizada sozinha para tratar quadros de ansiedade. Porque a bupropiona, como ela aumenta a disponibilidade de dopamina e noradrenalina, ela pode piorar e muito o seu quadro de ansiedade. Então, jamais a gente indica a bupropiona para tratar quadros de ansiedade sem um outro antidepressivo que sirva para o tratamento específico de um transtorno de ansiedade. Então, se ligue nessa informação. A bupropiona aumenta a glicose? Na verdade, a bupropiona tanto pode aumentar os níveis de açúcar no sangue, quanto pode diminuir. Então, o ideal é você fazer um exame de açúcar no sangue antes de utilizar a bupropiona e repetir depois de um mês de uso, para você saber se o seu açúcar diminuiu ou aumentou. A bupropiona aumenta a dopamina? Na verdade, não. Como eu falei, a bupropiona disponibiliza mais dopamina no seu cérebro, mas ela não tem o poder de estimular a produção nem de fazer com que o cérebro ou qualquer outro órgão produza dopamina. A bupropiona, ela interfere no efeito do anticoncepcional? Na verdade, não. Quase todos os antidepressivos que existem não interferem no efeito do anticoncepcional. Então, não precisa você, mulher, ficar preocupada com isso. Existe diferença entre a bupropiona normal e a XL? Na verdade, sim. A bupropiona normal, ela é de liberação imediata, que na verdade a gente chama de liberação sustentada, porque esse efeito se sustenta por até 12 horas. Então, nesse caso, o paciente precisaria usar duas vezes ao dia. E a bupropiona XL, ela é de liberação prolongada. O efeito dela vai durar até 24 horas. A vantagem seria que a pessoa só precisaria usar a bupropiona apenas uma vez ao dia. A bupropiona pode ser utilizada em crianças? A verdade é que sim. Inclusive, nos Estados Unidos, ela é liberada para o tratamento do TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Imperatividade, e outros quadros, como o Transtorno Opositor Desafiador, e também o TEI, que é o Transtorno de Explosão Intermitente. Por quanto tempo você deve utilizar a bupropiona? Em média, de seis meses a um ano. Porém, isso vai ser determinado pelo seu psiquiatra, porque talvez você cumpra o tratamento de seis meses a um ano, mas não esteja preparado psicologicamente para poder fazer a retirada do medicamento. E aí, o médico precisa avaliar você para saber se é o momento de parar ou não. Existe diferença entre a bupropiona genérica e a de marca? Existe sim. A bupropiona genérica, vocês já devem ter percebido que o preço é mais baixo e o de marca é mais caro. Isso reflete na qualidade de produção do produto. Você pode usar até como referência um celular. Tem um celular de 300 e um celular de 2 mil. Os dois são celulares? Mas um vai ter mais qualidade na foto, no vídeo, no processamento das informações. A mesma coisa é quando a gente fala de medicamento. O genérico tem uma qualidade inferior. Ou seja, o controle de qualidade aplicado à produção do genérico foi inferior àquele que é de marca. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou dúvidas ou alguma pergunta que talvez eu não tenha respondido aqui, coloque aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Valeu e desejo a você muita saúde na cabeça. É isso, né? É isso, né? É isso, né?